Terça-feira, 3 de julho, Outro Olhar, análise de outras palavras sobre acontecimentos relevantes no cenário internacional. Infeliz no jogo, o México está feliz na política, ou pelo menos cheio de esperanças e desafios. Na Rússia, sua seleção de futebol foi eliminada pela brasileira, mas numa disputa mais crucial, na qual se define o que virá após a crise civilizatória em que estamos mergulhados, o cenário é outro. Quase 25 anos depois de afundarem numa globalização sem democracia, os mexicanos jogaram, no domingo, um pequeno grão na máquina. Num pleito presidencial claramente plebiscitário, López Obrador, o candidato do Movimento de Regeneração Nacional, o Morena, foi eleito presidente da república, com mais de 50% dos votos. Criado há apenas quatro anos, o Morena lidera uma coalizão, Juntos Faremos História, que parece prestes a obter maioria na Câmara e no Senado. Uma mulher, Cláudia Sheinbaum, foi eleita pela primeira vez para governar a capital. Mas há inúmeras dúvidas. Derrotada, a ditadura dos mercados vinga-se. Como López Obrador enfrentará um sistema que apequenou o poder dos estados, diante das transnacionais e das instituições financeiras, e que exige dos governantes rendição sem meios termos? Vítima de suas próprias ambiguidades, ele cederá? Será destroçado? Ou se somará a uma busca por alternativas que se espalha pelo mundo, mas para a qual ainda não há um projeto claro? Pouco presente no cenário geopolítico atual, e por isso pouco notado pelas novas gerações, o México foi um grande centro de turbulências e transformações, num passado relativamente recente. Em 1910, sete anos antes da Rússia, o país abriu a grande série de revoluções anti-oligárquicas do século passado, ao derrotar pelas armas uma longa ditadura e instaurar um governo popular tumultuado e contraditório. Embora traído, o movimento, que teve entre seus heróis emilianos a pata, deixou sementes. Em 1934, um de seus herdeiros, o general Lázaro Cárdenas, elegeu-se presidente. Liderou um governo nacionalista e popular que mudou a face do país. Expropriou os latifúndios, distribuiu terra aos camponeses, estatizou o petróleo, a grande riqueza nacional, assegurou o voto das mulheres, resgatou direitos indígenas e liderou uma reforma educacional que instituiu o ensino laico. O impacto e a popularidade dessas transformações asseguraram ao partido de Cárdenas, partido da Revolução Mexicana, PRM, hegemonia por 71 anos na vida política do México. Mas o ímpeto transformador do presidente arrefeceu ao longo dos mandatos de seus sucessores, até se transformar em caricatura. O México urbanizou-se e se industrializou, mas o PRM trocou seu nome para Partido Revolucionário Institucional e filiou-se, embora com ressalvas importantes, à ordem internacional comandada por seu vizinho do norte. No fim do século passado, começam os sobressaltos que levarão à encruzilhada atual. Em 1983, uma grande alta das taxas internacionais de juros comandada pelos Estados Unidos impede o México de continuar rolando sua dívida externa. O FMI intervém. O PRI, conformado, aceita abrir mão das políticas que o ligavam às maiorias. O presidente Miguel de La Madri comanda um enorme corte de gastos sociais e uma série de contrarreformas que eliminam direitos. O país também negocia adesão à NAFTA, uma zona de livre comércio com os Estados Unidos e o Canadá. No dia exato em que ela entra em vigor, 1º de janeiro de 1994, eclode em Chiapas, a revolta zapatista. Ela sugerirá que a história não acabou, ao contrário do que diziam os teóricos do neoliberalismo então vitorioso. Também projetará o subcomandante Marcos como portador de uma nova onda de esperança anticapitalista. López Obrador, o novo presidente, expressa, à sua maneira, uma das vertentes da resistência mexicana ao sistema. Não é um radical. Seria tolo compará-lo com Marcos ou os apatistas. Filho de pequenos comerciantes no estado sulista e pobre de Tabasco, estudou ciência política na Universidade Nacional Autônoma, a legendária UNAM, onde se formou em 76. No mesmo ano, aos 23, ingressou no PRI. A época, amei o caminho entre as grandes reformas de Cárdenas e a deriva neoliberal. Em 89, tornou-se um dissidente. Inconformado com a adesão do partido às políticas duras do capitalismo, foi um dos fundadores do PRD, Partido da Revolução Democrática. Carismático e impetuoso, um messias tropical, ao olhar sarcástico da revista britânica Economist, tornou-se líder do partido em 96 e prefeito da cidade do México em 2000. A partir de então, sua ambiguidade manifesta-se mais claramente. Numa metrópole marcada por desigualdade e precarização, lança um conjunto de programas sociais em favor dos mais pobres, dos idosos, dos descapacitados. Ao mesmo tempo, lidera um programa de recuperação do centro histórico da cidade, marcado segundo os críticos pela gentrificação. Para tocá-lo, estabelece parceria com o grupo empresarial de Carlos Slim, desde então um dos homens mais ricos do mundo. E para enfrentar a violência urbana, sua opção é pedir a Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova Iorque, um plano baseado nas políticas discriminatórias de tolerância a zero. Em 2006, quando deixa a prefeitura para disputar a presidência, tem 84% de aprovação popular, mais do dobro de seu percentual de eleitores. Terminam no México as sete décadas de ambiguidade do PRI. Mas López Obrador, do PRD, é derrotado nas eleições presidenciais por Felipe Calderon, do PAN, de direita. As suspeitas de fraude são múltiplas. Obrador não reconhece o resultado e lidera por meses a ocupação do Zócalo, a praça mais central e importante da capital. Para alguns, esse movimento influenciará, mais tarde, o Occupy Wall Street. E a atitude despertará, para sempre, a desconfiança do establishment. Como lidar com um político que pode, a qualquer momento, ser sensível às pressões de sua base e insurgir-se contra as regras da ditadura financeira. As duas décadas e meia passadas desde a adesão do México ao nafta desfiguram o país. O norte, onde as empresas norte-americanas instalam maquiladoras para tirar proveito da mão de obra barata, prospera. Mas a riqueza concentra-se em cada vez menos mãos. O resto do país patina na pobreza. As contrarreformas desestruturam o mercado de trabalho e empurram milhões de mexicanos, especialmente os mais jovens, para os Estados Unidos, em busca de condições de vida menos miseráveis. A produção camponesa, que marcava por séculos a paisagem do país, declina. Mesmo o milho, produto nacional típico, passa a ser importado do Corn Belt norte-americano. Os dois últimos governos, de Felipe Calderon, do PAN, e de Henrique Penha Neto, de um PRI já completamente desfigurado, completam as contrarreformas. Em 2013, uma delas permite às transnacionais petroleiras explorar o petróleo mexicano. Junto com a pobreza vem a violência e a tentativa fracassada de combatê-la por meios militares. Desde 1995, ordens executivas, sem respaldo na Constituição, convocam o Exército e a Marinha a participar de atividades de segurança pública. O crime, ao invés de regredir, conquista novos soldados. Tropas de elite das Forças Armadas bandeiam-se e ajudam a formar grupos criminosos. O cartel do Golfo, os Zetas. Crimes como a chacina de Ayotz-Napa, em 2014, em que 43 estudantes foram executados, multiplicam-se. Em 2018, após um quarto de século de neoliberalismo e militarização, a sociedade mexicana está esgotada e o sistema político exaurido. Em muitos aspectos, López Obrador assemelha-se a um Lula. Ele rejeita conflitos. Sua abordagem dos grandes problemas mexicanos é sempre conciliatória. Por anos, crítico do NAFTA, ele diz agora que não pretende mais questionar o acordo. Fala em austeridade fiscal, em não amantar impostos, num país de sistema tributário tão injusto quanto o brasileiro. Em oposição à guerra às drogas, propôs, durante a campanha, anistiar os presos que cometeram pequenos delitos. Diante da reação irada da mídia, recuou. Ainda assim, esse homem propenso à conciliação foi rejeitado e é temido pelo sistema, porque não abre mão de algumas ideias simples. Num país cansado de uma casta política autossuficiente e autista, quer reduzir os vencimentos e vantagens dos ocupantes de postos públicos mais altos, inclusive o seu mesmo, para elevar os salários dos servidores públicos que atuam na ponta. Pretende dobrar o valor das aposentadorias, contrariando toda a lógica que recomenda privatizá-las. Fala em submeter a entrega do petróleo mexicano a um referendo popular. Veslumbra a chance de reindustrializar o México, começando pela construção de novas refinarias de petróleo. Talvez a verdade e a simplicidade desse programa, que pode ser compreendido por cada mexicano, tenham lhe dado a vitória, num país de 120 milhões de habitantes e de PIB entre o da França e o da Itália. Lopes Obrador será capaz de cumprir esse programa? Um dia depois de sua eleição, a mídia corporativa das grandes praças do mundo duvida. Ele terá de atrair de capitais estrangeiros ou tornará a situação do povo ainda mais dura que atual. Fecha aspas. Escrevia ontem o New York Times. Em meio à crise civilizatória, nada está assegurado. Oxalá Obrador e sua leve rebeldia sejam capazes de teimar, de resistir, de sustentar e de abrir caminhos. Esse mínimo será muito na tempestade que atravessamos.